Olá para todos! Eu tô aqui para contar para vocês que no próximo sábado às 10 da manhã, André e eu estaremos no canal do YouTube dos Naíveis Brasileiros para falar sobre a abertura do Mimã, contar do projeto, contar de planos futuros, contar as ideias que estão pela frente, da importância do projeto para Paraty, para gente, enfim, para dividir com vocês um pouquinho desse momento especial prévia da abertura, tá bom? Espero vocês lá, um beijo grande e até breve!